Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana e hoje eu trouxe vocês pra fazer uma caminhada junto comigo aqui pela Avenida Pinheiro Machado. Antes de começar essa caminhada, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo conhecer a Avenida Pinheiro Machado aqui de Parnaíba. E vamos começar esse passeio pela Avenida Pinheiro Machado aqui por essa rotatória que é a que em Parnaíba muita gente conhece como a rotatória da Delta. A Pinheiro Machado também faz parte da BR-343 e aqui é o ponto de entrada e saída da cidade. O movimento do trânsito aqui na Avenida é muito intenso, todos os dias, todos os horários. Isso acontece tanto porque aqui é a BR, né, de entrada e saída de Parnaíba, como também é uma avenida que tem muitos pontos comerciais. Tem mais estabelecimento comercial do que residências. Pra você que tá vindo aqui pra Parnaíba, chegando pela Avenida Pinheiro Machado, saiba que aqui você vai encontrar de tudo. Ela é como se fosse o novo centro da cidade. O nome da Avenida Pinheiro Machado é uma homenagem ao grande político parnaibano da década de 70, que faleceu no ano de 1982. Em frente à rodoviária, vocês vão ver um busto em homenagem a ele. Essa é a parte aqui da avenida que a gente tá caminhando, não tem muitos pontos comerciais. Vocês vão ver que é um terreno vazio de um lado, aqui desse outro lado eu tinha um restaurante. Mais pra frente é que começa o movimento. Música 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 E aqui do lado esquerdo a gente tá se aproximando da Avenida Pinheiro. A Avenida que antigamente o pessoal chamava de Avenida 3 de Maio, agora é conhecida como a Avenida Armando Cajubá. Música Ela começa aqui na Pinheiro Machado, passa pela Guarita, passa por outros bairros também importantes de Parnaíba. E ela se encerra lá na Avenida São Sebastião, no Monumento da Águia. Música Nesse dia que eu fui gravar era a tarde, mais ou menos duas horas da tarde e a sensação térmica aí nesse momento tava de mais ou menos 38 graus. Música Então pra compensar o calor que eu passei nesse dia, deixa aí seu like que não custa nada pra você, já vai me ajudar bastante com o crescimento do canal. Música E aqui à esquerda tem um posto de gasolina, aqui em Parnaíba agora onde é posto de gasolina e farmácia, pra onde você se vira você encontra um. Isso não é mais problema por aqui. E é em todos os bairros, não é só aqui na Avenida não. Música E aí na cidade de vocês também tá cheio de farmácia como aqui em Parnaíba. Música Nessa parte da Avenida até a rodoviária é onde você vai encontrar mais casas. Por exemplo, desse lado esquerdo vocês estão vendo muita residência. Mas da rodoviária até lá no final, que vai pegar a BR Brilhos Correia, é onde tem muitos pontos comerciais. Pra lá você quase não vai ver residência. Nesse início aqui da Avenida você ainda vai ver bastante. Música Música O bom aqui de Parnaíba é que apesar do calor e apesar da sensação térmica ser acima de 35 minutos, graus quase todos os dias, aqui é uma cidade bem ventilada, né? Por conta de ser no litoral, né? Tem muito vento. Então dependendo de onde você estiver, como por exemplo andando aqui nessa Avenida, debaixo dessas árvores, o calor até que vai diminuindo um pouquinho, né? Tipo um grau, dois por aí. Porque é bastante ventilada a cidade. Música Eu nunca fui em Teresina, mas pra quem já foi, pra quem conhece, comenta que lá em Teresina é calor tanto de dia como à noite. Música Então pra você que não conhece Parnaíba, o clima é mais ou menos assim. De dia faz muito calor, realmente. Mas à noite faz um vento frio, né? Não chega a ser frio, claro. Mas é um vento mais frio que ameniza o calor do dia. Música Música E aí na frente vocês estão vendo uma pousada. Tem muita pousada aqui na Avenida Penheiro Machado, tá? Então se vocês estão vindo aí de viagem, cansado, quer se hospedar por aqui mesmo, tem muita opção. Tem até alguns hotéis mais luxuosos, mais pra perto ali da Avenida São Sebastião. Música Acho que nesse dia aqui era dia de coleta de lixo. Tinha muito lixo jogado aí no canteiro central da Avenida. Que é uma tristeza, né? O pessoal deixar o lixo jogado assim de qualquer jeito. Pra cá, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Muito estabelecimento comercial. E o bom é que é tudo que você imagina você encontra por aqui, viu? Desde loja de ração de cachorro até lojas bem grandes de carro. Esse bairro e restaurante aqui na Avenida é bastante conhecido. Tem muitos anos aqui nesse local. Música 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 Coloca aqui nos comentários o que é que você tá achando aqui da Avenida. E pra você que já morou aqui em Parnaíba há muitos anos atrás, me diz aí o que foi que mudou na Avenida. Música Falando nisso, quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal que já moraram aqui em Parnaíba, mas no momento não estão morando. Estão conseguindo matar um pouco da saudade aqui da cidade através dos meus vídeos. Eu fico muito feliz com os comentários de todos vocês. Música Pessoal aí da limpeza da cidade, cuidando aí, né? Foldando as árvores, limpando o canteiro. Música 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 Aqui a gente já tá bem pertinho da rodoviária de Parnaíba. Música Música Aqui nesse trecho tem muita loja de carro, oficina e peças de carro também, uma do lado da outra, pertinho da rodoviária. Música 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 E essa daqui é a rotatória da rodoviária, que fica um pouco mais à frente, já já a gente vai passar lá em frente. Aqui do lado esquerdo fica a Rua Ceará. E aqui fica a BR-402, que dá acesso à Barra Grande e Cajueiro da Praia, lá em Luiz Correia. Também dá acesso a algumas cidades lá de Ceará. E aqui por trás da rodoviária fica o estádio de futebol de Parnaíba, Pedro Alalaf. E vamos agora atravessar a rotatória para continuar essa caminhada. E continuando aqui do outro lado da avenida, desse lado aqui em frente à rodoviária você vai encontrar uma pousada. Também tem loteria, farmácia. Aí tem mais de uma pousada também por aqui. E aqui do lado direito fica a rodoviária. A rodoviária de Parnaíba, como sempre, bastante movimentada. E esse aqui é Augusto, em homenagem ao Pedro Machado, o político aqui de Parnaíba, que eu falei para vocês no começo do vídeo. A rodoviária de Parnaíba também é muito frequentada pelos moradores da cidade, por conta das lanchonetes que tem aqui. E também tem caixa 24 horas. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O banco 24 horas do Bradesco, aqui do lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aqui é mais um trecho da avenida que tem muita loja de peças de carro, peças e oficina de carro, né? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL E aqui mais um posto BR do lado da rua Oswaldo Cruz, uma rua também bastante conhecida aqui na cidade. Mais uma parte aqui do canteiro danificada, que é usada para poder dar acesso à rua Oswaldo Cruz. E logo ali na frente é o cruzamento da avenida Pinheiro Machado, com a rua Caramuru e a avenida Doutor João Silva Filho. Música E ali naquele cruzamento onde fica o mercado da Caramuru. Se você ficou comigo até aqui, comenta a palavra Caramuru. Música E por aqui eu vou encerrando esse vídeo, para não ficar mais longo do que já está. E não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, para não perder a parte 2 do vídeo aqui da avenida Pinheiro Machado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Obrigado.